A Força-Tarefa da Lava Jato fez hoje a 28ª operação. O principal alvo foi o ex-senador Jim Argelo, acusado de receber propina para não convocar executivos de empreiteiras para depor na CPI da Petrobras. A Polícia Federal entrou cedo na casa do ex-senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal. A residência fica na área mais nobre de Brasília. Dois chaveiros abriram o cofre. Preso preventivamente, Jim foi levado sem algemas para a Superintendência da Polícia Federal. E de lá para Curitiba, onde vai prestar esclarecimentos ao juiz Sérgio Moro. Dois assessores dele também foram presos e o filho, Jorge Argelo, foi levado coercitivamente para prestar depoimento. Ao todo, 100 policiais cumpriram mandados judiciais em Brasília, no Rio de Janeiro e São Paulo. 14 mandados de busca e apreensão, 4 de condução coercitiva, 1 de prisão preventiva e 2 de prisão temporária. O ex-senador também teve os bens bloqueados. A Polícia Federal acredita que ele tenha cometido crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, Jim cobrou mais de 5 milhões e 300 mil reais das empreiteiras OAS e UTC para que os empresários não fossem convocados a depor na CPI da Petrobras. Argelo era vice-presidente. A propina teria sido paga em forma de doação de campanha para o DEM, o PR, o PMN e o PRTB, partidos da coligação União e Força, e também para uma paróquia em Brasília. As informações estão na delação do senador Delcídio do Amaral. Segundo Delcídio, as reuniões que analisavam os requerimentos que poderiam comprometer as empreiteiras aconteciam às segundas-feiras na casa do ex-parlamentar. As CPIs foram criadas depois de denúncias de que a presidente Dilma, quando era presidente do Conselho Administrativo da Petrobras, votou a favor da compra da refinaria de Passadena, que, segundo a própria Petrobras, foi um dos piores negócios feitos pela empresa. Jim era considerado um grande articulador dentro do Senado, pelo acesso que tinha ao Palácio do Planalto e a todas as lideranças partidárias. Jim Argelo, que foi senador de 2007 a 2015, começou como corretor de imóveis e hoje teria acumulado uma fortuna de mais de um bilhão de reais. O exercício do poder, seja por qual partido for, tem gerado corrupção. E essa corrupção, ela tem como finalidade suprir o caixa de campanhas políticas. E a conclusão que todos devem chegar é que o sistema político partidário no país está apodrecido pelo abuso do poder econômico. A empreiteira OAS disse que prestou todos os esclarecimentos à Polícia Federal. A UTC não quis comentar. O DEM afirmou que as doações que o partido recebeu foram aprovadas pelo TRE do Distrito Federal. O PR ressaltou que a direção nacional do partido não interfere nas decisões da legenda nos estados. O PRTB não quis se manifestar. E o PMN disse que não mantém relações com o ex-senador Jim Argelo. A força-tarefa da Lava Jato encontrou um outro caminho do dinheiro desviado da Petrobras. Uma paróquia da Igreja Católica do Distrito Federal ligada ao ex-senador Jim Argelo, preso preventivamente na operação de hoje. De acordo com a investigação, a Igreja recebeu dinheiro de propina da OAS, empreiteira envolvida no esquema de corrupção na estatal. A denúncia envolvendo o ex-senador Jim Argelo liga diretamente o esquema de corrupção da Petrobras com esta paróquia em Taguatinga, cidade próxima à Brasília. De acordo com a Polícia Federal, um dos depósitos feitos a pedido de Jim Argelo no valor de R$ 350 mil, foi feito por transferência de uma conta da construtora OAS investigada na Operação Lava Jato para a igreja. Em troca, Jim Argelo teria evitado a convocação de executivos da empreiteira na CPI da Petrobras. No próprio dia que foi instalada a CPI do Senado Federal, no dia 14 de maio de 2014, representantes da OAS já se movimentavam para fazer o pagamento da propina destinada a Jim Argelo por meio de simulação. Sem gravar entrevistas, funcionários admitem que a igreja vive de doações como o dízimo pago pelos fiéis. E parece não ser pouco. Lá dentro, as instalações estão todas em dia. Quem cuida da contabilidade é o padre Moacir Anastácio, quem comanda a igreja desde 1999. E por aqui, não é segredo. Padre Moacir e o ex-senador Jim Argelo mantêm uma relação de amizade fora da igreja. Neste vídeo publicado na internet, Jim diz ser o senador de uma das festas mais tradicionais promovidas pela igreja. O padre Moacir Anastácio tem o dom de evangelizar. Eu me sinto honrado quando eles dizem para uma multidão dessa, meu amigo pessoal, que é o Jim. Hoje, o movimento na paróquia foi bem menor do que o esperado. Dona Maria, moradora há 26 anos do bairro, preferiu não ir à missa. Acho que ele faz o que pode, né? Mas esse negócio aí de dinheiro, isso eu não posso explicar, não sei falar nada. A gente fica sentido, porque é muito bom você fazer doação com verbas públicas. Fica fácil. Fácil. O padre Moacir disse em nota que o ex-senador Jim Argelo e outros políticos conseguiram patrocínio em doação de 350 mil reais da OAS e outros 300 mil da Andrade Gutierrez para uma festa religiosa. E que as doações foram contabilizadas. Diz ainda que os comprovantes estão à disposição das autoridades.